Hi there, English students! Bem-vindos ao canal Melhore o Seu Inglês! Eu sou a professora Erika e junto com o professor Newton, trabalhamos com aulas particulares de inglês por Skype, focadas em conversação e para todos os níveis. Hoje nós vamos ver como usar o passado simples. Let's get started! O passado simples é usado para falar sobre coisas que aconteceram, aconteciam, existiram ou existiam antes do momento presente. Na afirmativa fica sujeito, segunda forma do verbo, mas objeto. A negativa é sujeito, mais did not, mais forma base do verbo, mais objeto. E a interrogativa é did, mais sujeito, mais forma base do verbo, mais objeto. Repita agora as frases em inglês. Ele se candidatou a um emprego. He applied for a job. He applied for a job. Eu comi a minha refeição. I ate my meal. Ele não encontrou nenhum emprego. He did not find any job. He did not find any job. Eu não completei o meu trabalho. I did not complete my work. I did not complete my work. Eu liguei para você. Did I call you? Did I call you? Ele te encontrou? Did he meet you? Did he meet you? And that's it for today. Awesome job. Thank you for watching the video. Escreva nos comentários aqui embaixo frases como essa que eu falei no vídeo hoje e melhore o seu inglês. Se você gostou da nossa dica de hoje, dê um like, se inscreva no nosso canal, compartilhe com seus amigos e melhore o seu inglês. Nos siga também no Instagram, no Facebook e no podcast. Melhore o seu inglês. Para aulas particulares de inglês por Skype, basta entrar em contato comigo ou com o professor Newton. Um grande abraço and see you next class! Tchau! 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 Tchau!